E aí caras, aqui é o Yaraque, sim, estamos aqui começando os vídeos de dicas de Baldur's Gate 3 Pra quem jogou Warlaxis aí, algumas vezes provavelmente já está careca de saber dessa espada de fogo Se bem que outro dia tinha gente aí no chat que não estava sabendo como pegava ela Mas, eu sei que muita gente que já jogou desde lá de trás ou a sessão antecipada já está sabendo como pega Mas muita gente aí não sabe, né, como o jogo saiu pra valer agora E até mudou um pouquinho o esquema de pegar ela e tudo mais Mas, vale a pena mostrar aí, né, mas já pensou em ter essa espadinha de fogo logo no começo? Logo na primeira missão do jogo? Pois é, pra comer essa história aqui você tem o dano dela Se eu não me engano ela foi um pouquinho nerfada no acesso antecipado, tá Ela causava um pouco mais de dano aí, mas ela causa de 6 a 19 aí, né, dependendo da sua rolagem de dados aí Sendo que uma parte disso é dano de fogo ali, né, tem um D4 extra de dano de fogo Então, é uma espada bem interessante No Orlaxis, ela era, das que eu vi, né, eu dei uma boa explorada Ela era a segunda melhor espada que você podia pegar em todo aquele acesso antecipado Ela só perdia pra uma espada psíquica dos Giphyank lá Mas, é, a segunda melhor que você podia pegar Eu suponho que talvez eles até tenham mudado aqui um pouco Pode ter espadas melhores, mas essa aqui vai ser a melhor pro começo do jogo Sem sombra de dúvidas pro teu personagem aí Então, bora lá mostrar como é que pega aí Pra pegar a espada, você vai ter que vencer uma batalha que é bem difícil, viu É, basicamente um personagem level 8 contra você e mais alguns amigos level 1 aí E tal, e vai ter um Mind Flayer também ajudando um pouco na batalha Então, você vai ter um bocado de dificuldade É bom você recrutar todo mundo que você puder no meio do caminho Então, é, esse aqui é o tutorial do jogo, tá O jogo começa literalmente aqui dentro dessa sala Literalmente aqui Então, na segunda sala, eu espero que você não passe despercebido aí Não tenha passado despercebido e tal Enfim, se você já passou tutorial, você não consegue pegar ela mais, tá Então, como o jogo saiu ontem, talvez dá tempo de você criar um novo save Caso você queira muito essa espada Mas, não sei se vai valer muito a pena Aqui tem um elevadorzinho E, por acaso, tem um corpo aqui no canto Por isso que eu tô falando que dá pra passar despercebido Pra quem não sabia desse esquema aqui já, né Interagindo com o corpo Basicamente, você descobre que tem uma criatura aqui ligada aos Mind Flayers Que é um cerebrinho aí E aí, você tem algumas opções aqui pra tentar salvar ele, tá Não tente matar o cérebro, isso é besteira, tá Ele vai te ajudar na batalha Então, usa aqui o que você tiver de mais aptidão com o seu personagem É, no meu aqui tem até mais dois de destreza Mas a investigação, se eu não me engano, não dá ruim Porque como você não vai nem tentar encostar nele Você só vai observar Mesmo que você falhar no teste Não vai acontecer nada demais Então, investigação sempre é bom aqui Uma rolagem de dado rápida Tirei 10 na tora Muito bom É, caso você queira garantir que você vai passar no teste Você pode dar um quick save antes aqui, né Com essa opção, eu percebi como é que tira Tenho agora a vantagem de medicina Então, agora eu posso rolar com dois dados O que aumenta a minha chance Tirei um 12 e tá valendo Você pega o maior resultado dos dois, tá Então, vamos conseguir tirar o cerebrinho Você poderia matar ele aqui agora Mas vamos poupar a criatura E pronto, você tem o seu primeiro companion aqui já Seguindo um pouquinho mais à frente Você vai encontrar a Laezel no caminho É obrigatório, tá? Não tem como evitar É parte da campanha E aí você vai chegar nessa sala aqui, ó Que tem essas pessoas aqui em estado de stasis aí Não sei como é que seria em português isso Mas a pessoa tá meio que em repouso forçado Por causa dessas máquinas aqui E dentro desse aqui em específico Você vê que tem outra das companions do jogo A Shadowheart É... Seguindo aqui, ó Por esse lado Você pode vir aqui no final E, se eu não me engano, vai estar nesse corpo aqui Você vai pegar a chave pra libertar ela O que também não é nada complicado, tá Eu sei Tá ficando muito longo isso aqui Muitos passos Mas, cara A batalha lá na frente é difícil Aqui você tem a chave, ó Essa runa E aí agora a gente pode soltar ela Daquele casulo de lá, tá Chegando aqui do lado novamente, ó A gente pode simplesmente Tocar aqui na máquina do lado Vai ter vários diálogos Que eu vou só ignorar aqui Porque, na verdade, a gente só tá aqui Pra poder pegar a arma mesmo, né Colocar a mão no console aqui E usar aqui o... O parasita que tem no seu cérebro Torça pra você não tirar um, tá É o único jeito de falhar nisso aqui, mas Até porque um é sempre falha Independente de qualquer requisito que seja Mas, você consegue libertar ela Conversa com ela aqui E ela já vai entrar pro seu grupo Então é mais uma pessoa E aí a gente vai finalmente Pra batalha final Com quatro pessoas no teu grupo Ao invés de só duas, vai Por isso que era importante Recrutar esses dois aí Seguindo mais um pouco Em frente Logo na sala ao lado Você já pode entrar aqui E vai começar a cutscene Que eu vou só pular ela Porque, na real, é uma batalha de Mind Flayers Contra demoniozinhos aqui Diabretes e tudo mais Então já começa com esses três E... Temos um diabão que está segurando o quê? Pois é A espada de fogo aqui Só que essa batalha é muito complicada O cara tem 150 de HP O Mind Flayer tem 85 Ele tá do seu lado, tá E você tem que dar um jeito de matar esses três E matar ele aqui Não em 15 turnos Como tá marcando aqui Tem que ser em bem menos Porque lá pro turno 8, 9 Chega outros dois diabos desses aqui E aí você tá ferrado É... Então você tem que acabar com isso bem rápido O que que é o esquema aqui? Passar uma dica rápida aqui já A Clériga tem essa habilidade aqui Escudo da Fé Que ela vai aumentar a classe de armadura do personagem Ou seja, vai ser mais difícil dele ser atingido O Mind Flayer é o seu principal causador de dano nessa batalha Ele causa 15, 18, 20 de dano a cada golpe Se ele acertar, claro É... Então Se você conseguir buffar ele Vai ser algo bem interessante Então um down desse aqui Ele vai ser atingido com mais dificuldade Levando em conta que ele tem bem menos HP que o... Coisa aqui Praticamente metade Você acabou de dar uma chance maior dele sobreviver mais tempo Entendeu? Você acabou de dar uma melhorada aí Feito isso O próximo passo que você tem que fazer agora É... Acabar com esses pequenininhos aqui, vai Se você der sorte A Clériga você já começa a atacar com mais de longe aqui É... Causou 5, velho Não deu tanta sorte assim Mas tudo bem E vai avançando o máximo possível com eles aqui É... Se você passar com seus personagens Mais ou menos dessa linha aqui, ó Vai aparecer mais inimigo pra cá Então não passe, tá? Vem só até em volta do demônio E desce o cacete nele aqui com todos A Clériga Você pode usar sempre esse chama sagrada Que é o melhor golpe dela Tá melhor do que bater fisica... Fisicamente até É... Então fica por isso aí É... No caso, o seu personagem inicial Independente de qual classe você tenha criado Ele vai ser um merda ainda Porque ele tá no nível 1, né A Clériga já tem algumas skills interessantes Talvez se você for um Clérigo também Você também vai ter coisa interessante Mas... É... O Feiticeiro aqui no caso Tem alguns feitiços bons, ó Então vou poder usar pelo menos dois ali no inimigo Mas... Não é a hora agora Primeiro vamos tentar Matar esses menorzinhos aqui Um por um Boa Um já foi O Cérebro aqui Causa um bom dano Então provavelmente ele consegue matar esse aqui Se ele acertar, ó Sem dificuldade Oito Tá valendo Isso aqui são umas dicas Pra deixar essa batalha mais fácil, tá povo? É o mais simples possível É... Ela geralmente vai conseguir matar esse carinha aqui Eu tô querendo evitar de pisar no fogo aqui Geralmente Dei muito azar Ainda sobrou com um de HP Droga Mas tá valendo Com o próximo ataque de alguém que acertar ele já morre Ó, causou 20 já Então você já percebe a diferença aí A batalha com o demônio Eu vou só acelerar Não adianta eu fazer ela toda aí não Porque... Vamos combinar Que... Aí morreu Já era Agora a gente pode focar 100% nele Lembrando, não vamos passar da linha dele aqui não A gente vai ficar só em volta dele agora É... Mas... Usa tudo que você tiver aqui agora Onda trovejante aqui no caso do meu feiticeiro Ou esfera cromática São as duas de mais dano Esfera cromática causa até mais dano na verdade É... Pra já tampar o máximo de dano possível Porque lá pro turno oito ou nove Vai começar a vir os diabos aí Ah, mais uma dica aqui, ó É... Como você vai tá bem longe provavelmente Não esquece de usar o disparado aqui Principalmente com quem não puder atacar a distância, né? É... No caso do cérebro aqui, ó Assim, um turno já chega nele aqui No próximo já pode começar a atacar já É... E no caso da guerreira Gifienk Não esquece que você pode usar o arco e flecha É... Pra poder já tentar causar um daninho já de longe Pouca coisa, mas tentar, né? 30% não é a melhor chance do mundo Voltar pra espada aqui No próximo turno ela já chega perto também Então agora já dá pra começar a descer o cacete nesse cara Uma outra habilidade da clériga, inclusive É o raio traçante É a melhor skill de clérigo até o level 5, tá? É... Melhor raio skill de dano pelo menos É... Eu... Eu... Ela causa um bom dano E aumenta a chance dele ser atingido Claro Caso eu tivesse acertado, né? O próximo golpe que alguém fosse dar nele É... Teria vantagem No caso O Mind Flayer aqui seria excelente Pra aumentar a chance dele causar os 20 de dano dele aí mais ou menos Mas tá valendo É... Mandar mais uma esfera cromática aqui, ó Pra causar o máximo de dano 29, né? Então tá vendo? O negócio é focar nele aqui agora Vou dar um corte já pro finalzinho aí mais ou menos, vai Dá mais uma dica aqui, caras Ele tá semi-morto Ele tá com 31 de HP Só uns 20% do HP dele Eu vou dar uma segurada Até porque o Mind Flayer causa uns 20 por turno Se ele acerta 2 agora ele já mata É... Por quê? A gente tá no nível 11 aqui ainda Como eu fiz todos os passos certinhos Deu uma facilitada boa na luta E os outros caras ainda não apareceram Ah, apareceram nesse turno Então agora eu já posso matar ele O que que acontece? Se ele não tivesse aparecido ainda os aliados dele, ó É... O Mind Flayer se vira contra a gente O ataque dele mata a gente de primo os 3 de uma vez Se ele tiver a oportunidade Porque ele tem um ataque em área É... Então você tem que esperar aparecerem os outros Porque se você só matar ele O Mind Flayer se vira contra você Então segura um pouco no finalzinho, tá? Agora que eles já estão... Ataca um diabo de fogo com fogo Uma ótima estratégia, hein? Mas agora que... Que eles já apareceram Agora é pra descer o cacete aí Não que vai ser fácil Porque os seus personagens mais erram do que acertam Mas você pode tentar, vai Os caras são ligeiros, tá? Eles vão ir correndo Eles vão chegar lá em 2 ou 3 turnos no máximo, tá? Então... E detalhe Qualquer ataque deles é hit kill nos seus personagens A menos que eles errem Mas se acertar é morte de prima Não tem... Não tem outra opção aí, não Cara, falta 8 Mind Flayer Quebra o galho aí pra nós, vai Aí, matou O que você vai fazer agora? O Mind Flayer se virou contra a gente, parece, hein? Ficou de vermelho Eu acho que os caras teriam que estar mais perto Mas tudo bem Aqui você não precisa que todo mundo sobreviva A Laiazel tá aqui do lado Já vou interagir com o corpo E já vou mandar aqui Por via das dúvidas Eu tô fazendo de mandar pro meu personagem principal Eu pego os dois itens aqui Envio pro meu principal Ao invés de só pegar Pra não ter risco Porque vai ter um negócio Que continua o tutorial Que depois você vai ficar sozinho de novo Só o seu personagem Então sabe-se lá se essa espada vai aparecer no inventário da Laiazel de novo depois Então Melhor não arriscar E agora você vai fazer o que? Corre todo mundo O máximo que der Vai aparecer uns inimigos aqui Mas no próximo turno A gente já chega ali no negocinho Pra acabar É só chegar aqui E acaba o tutorial É... Caras Na verdade Deixa eu só Equipar a arma aqui com a Laiazel Inclusive Manda ela aqui pra coisa aqui Enviar pra ela Só pra vocês poderem dar uma olhada, né? Porque não tem porque eu continuar o tutorial aqui agora Já que Aí, ó Equipadinha Espada de fogo Olha a diferença A espada que ela usava é 4x13 E essa aqui dá 6x19 Dá uma boa melhorada aí 50% a mais de dano É... Levando em conta que Acabou de começar o jogo, literalmente É... Como eu falei No Warlaxis Ela era a melhor espada Assim, segunda melhor espada De todas que você conseguia encontrar Aqui ela deve ser bem boa ainda Eu não acho que ela vai ser a melhor assim pra Sei lá Por 30 horas de jogo que você fica usando ela Não No Warlaxis era Mas... É... Aqui provavelmente não Mas ainda é uma espada muito boa Pra tu começar aí Tu vai ter muitas vantagens Com teus guerreiros aí do grupo É... Seja levando a Laiazel Ou seja se o seu personagem Puder usar uma arma de duas mãos aí Um guerreiro Um bárbaro Um bárbaro Um paladino Seja lá o que for Enfim Agora como eu falei É só vazar daqui É só interagir ali Que acaba essa missão E... Cara Comentem aí Comentem aí Dicas que vocês querem ver por aí Guia Sei lá O que vocês estão em dúvida No jogo aí O que vocês acham interessante Se acharem outros itens bons aí Também vão mandando aí É... Tem o Discord do canal aí Na descrição Manda por lá Inclusive Que fica fácil também Se quiser Entra lá Que deve ter Bastante gente interessada No jogo lá E... Bem Era só isso Nesse vídeo E até a próxima Tchau